Visão de Mercado com Rogério Cabral, oferecimento Casa Sol, a família da construção Alves Hotel, sinta-se em casa E Alves Buffet, prazer em servir Bredas Informática, competência e tecnologia a serviço de sua empresa Colégio Cristo Rei, ensino de qualidade faz diferença MV Tecnoclima, seu mundo no clima ideal Bife Padovan, para todos os tipos de eventos Terraplanagem, é com a Solo Terraplanagem Toca Imóveis, 30 anos dando vida aos sonhos de milhares de pessoas Faça parte da Fatec Pompeia, inscrições até dia 14 de maio Faculdade de Tecnologia de Pompeia, Sunji Nishimura Recebe inscrições para o vestibular do segundo semestre de 2014 Mecanização em Agricultura de Precisão Atrai candidatos de todo o Brasil O Brasil é um grande exportador de commodities A mecanização agrícola é vista como uma forte ferramenta Para garantir a produção de alimentos de qualidade e a baixo custo Na Fatec Sunji Nishimura, os alunos têm acesso às principais tecnologias voltadas ao segmento É um curso de mecanização em agricultura de precisão Então esse aluno que vem estudar aqui na Fatec Sunji Nishimura Ele vai conhecer todas as grandes máquinas para a agricultura brasileira As tecnologias embarcadas nessas máquinas e toda a parte tecnológica Que vai possibilitar ele fazer agricultura de precisão Nas fazendas e nos campos de produção brasileiros No curso ele vai aprender São pilares que o curso tem Que seria a parte de disciplinas na área agronômica Disciplinas também na área de gestão Agora o foco principal do curso É a mecanização agrícola e a agricultura de precisão São esperados candidatos de todo o Brasil Para preencher as 80 vagas disponíveis em dois períodos São oferecidas um total de 80 vagas Sendo que 40 vagas são no período da manhã E 40 vagas no período noturno Na hora de fazer a inscrição o aluno deve O estudante que tiver interesse Ele deve fazer a opção para o período da manhã ou o período da noite Qual o valor dessa inscrição? As inscrições estão abertas desde o dia 14 de abril E se estenderão até o dia 14 de maio Até as 15 horas, é bom frisar E ele deve, para fazer a inscrição Unicamente ele deve acessar o site do nosso vestibular Que é www.vestibularfatec.com.br E fazer a inscrição lá, ok? Taxa de inscrição? A taxa de inscrição é de 70 reais para esse vestibular Quando serão conhecidos os aprovados? Ou a lista de aprovados? O vestibular vai ser realizado no dia 15 de junho E a primeira lista será divulgada no dia 14 de julho O vasto espaço físico ofertado pela faculdade Possibilita que além das aulas teóricas Que acontecem em salas totalmente equipadas Os alunos tenham contato na prática com as mais avançadas tecnologias Toda disciplina técnica é dividida em parte teórica e parte prática E o aluno tem realmente uma carga horária muito grande Com atividades práticas de manuseio mesmo Esse equipamento é um simulador de piloto automático E de controle automático de sessão e pulverização A ideia aqui é que os alunos recebem treinamento nesse simulador Para configurar e operar piloto automático E para configurar e operar controle automático de sessão e pulverização Eles recebem um treinamento nessa máquina E após o treinamento nessa máquina Simulando, funcionando tudo em condições reais Dali desse equipamento eles vão para o campo Realizar a operação real lá no campo Então primeiro fazem o treinamento no simulador E depois eles vão para o campo operar a máquina ali Essa é uma tecnologia que certamente poucas faculdades têm acesso Sim, graças a parcerias com empresas privadas A gente consegue ter esse equipamento para os alunos treinarem aqui antes E depois ter o mesmo equipamento para eles treinarem em condições reais de campo Eu tenho ao meu lado o professor Carlos Eduardo Que vai falar um pouquinho da aula prática dos alunos Bom, eles têm acesso às mais altas e avançadas tecnologias Por que desse trabalho manual e qual a importância disso? É muito importante para o aluno ter contato com todo o processo produtivo Desde o início foi feito o preparo do solo Foi feita abertura de suco, adubação de suco e plantio Muitas vezes a mecanização não consegue ser feita devido à restrição de área E como aqui eles têm noção do rendimento do serviço É feito manual e eles têm uma visão de quanto que rende o serviço Para na lavoura saber se está o serviço rendendo Ou o pessoal está trabalhando de maneira bem lenta Para evitando o que? O rendimento do serviço Profissional formado no curso superior de tecnologia em mecanização em agricultura de precisão Pode atuar em empresas ligadas ao segmento do agronegócio Que utilizem máquinas, equipamentos de informática e serviços para a produção agropecuária João Luiz e Fernando Lourencetti estão próximos de finalizar o curso E esperam uma excelente colocação no mercado de trabalho Esse curso disponibiliza uma grande visão sobre o mercado e a parte de agricultura de precisão Sobre tecnologias novas no mercado que a gente pode estar utilizando no nosso cotidiano Minha família mexe com fazendas e foi exatamente por isso que eu vim no curso Para conhecer e tentar levar tecnologias novas para conseguir a redução de custos e melhorias na área A impressão é muito boa e quanto ao mercado é a melhor expectativa possível Porque já que tem pouca gente atuando na área, nós estamos aí com a faca e o queijo na mão Só vai depender da gente Você vai atuar junto a sua família ou pretende novos mercados? Eu pretendo pegar alguma experiência em um mercado fora Para posteriormente voltar e ajudar a minha família na fazenda, no que já tem A família trabalha com agricultura, isso foi um incentivo para você? Exatamente, foi um dos principais motivos de eu escolher o curso Já que eles estão atuando na área E eu posso contribuir com o melhor conhecimento possível para poder ajudar eles nisso E aí E aí